Você quer economizar? Então vem para a Suzuki. Olha só que presentão da Elianai Moto Suzuki de Balneário Camboriú e Itajaí. Toda a linha das motos GSR com uma super promoção. Você compra a moto, ganha um emplacamento zero, custo zero ou um bônus de mil reais em toda a linha. Tanto a GSR 125, a 125S e também a 150i. Telefone da loja de Balneário Camboriú 3366 6048 ou Itajaí 346 2888. Venha ser Suzuki!